Tem uma notícia a partir do tweet do ministro da Justiça Flávio Dino comentando essa decisão, mas também já dando algumas deliberações. Decisão do TESEDES, aqui o ministro Flávio Dino, prova perpetração de ataques abusivos ao sistema de justiça e à ordem jurídica. Por isso, enviarei requerimento à AGU visando análise de ação de indenização pelos danos causados ao Poder Judiciário da União e à sociedade em face da conduta do senhor Bolsonaro. Que tipo de ação é essa? Essa se caracteriza pelo dano que ele causou à democracia e às instituições, é isso? Olha, Daiane, é o seguinte. Como agora está demonstrado que o ato que o ex-presidente Bolsonaro praticou é um ato ilícito, tanto que gerou sua inelegibilidade, a partir do momento que ele ataca a justiça eleitoral, ele pode sim... Eu não sei os termos do ataque. Ele atacou as urnas eletrônicas, não sei se ele atacou o ministro da corte, mas o ministro Flávio Dino está pensando nisso, uma indenização em razão desse ato ilícito praticado pelo presidente Bolsonaro. Professor, essa é uma ação de indenização que faz jus, diante de todo o impacto que as falas do Bolsonaro, não só aos embaixadores, mas durante quase todo o seu mandato, ele proferiu como presidente da República, seja nas suas redes, seja nas entrevistas, seja nas suas ações. Seria para mim essa aí? Se me permite, então, continuar. Endosso a ilustre opinião do professor Agassiz, e acho mais que até uma reação do ministro Flávio Dino, e talvez de outros que se sinto atacados, a uma fala, que eu me lembro do ex-presidente Bolsonaro, dizendo que ele estava pensando em entrar com indenização, não é? Então, eu acho que tem esse elemento também, que se alguém tem que entrar com indenização, não seria exatamente ele. Agora, eu não sei se essas indenizações, de um ponto de vista mais jurídico aqui, assim, em minha opinião, se elas colariam, né? Eu acho que elas têm um tanto de fala política, porque aqueles que fazem parte dos poderes executivos, legislativos e judiciários, têm esse direito de fala tradicional, e se não ficar claramente provado que existe um elemento aí de ter ido para um lado de injúria, difamação ou de calúnia, eu acho um tanto difícil que isto colhe, né? Mas eu acho que há uma resposta política, e é plenamente passível do ex-presidente sofrer esses processos, que ele vai, aliás, até acho que ele vai sofrer os processos, mas não sei se eles acabarão por dar uma indenização efetivamente. Agora, eu perguntei bastante aqui ao professor H.C. sobre os demais processos que o Bolsonaro responde. Esse é um processo junto à justiça eleitoral, mas ele responde processos em várias criminais e outros processos relacionados, ainda em investigação, inclusive, nem chegando a se tornar processos. Como é que o senhor vê essa situação do Bolsonaro? Ele vai poder dizer que ele está sendo perseguido pelo sistema judiciário, ou os crimes que ele cometeu, de fato, sustentam tantos processos? Eu acho que são duas linhas aí, né? Quero até ouvir a opinião do professor H.C. também. Acho que existe uma linha, assim, do que se pensa de um ponto de vista jurídico. Eu acho que ele está realmente com uma série de inquéritos, eu nem sei precisar o número exato, e outros que já são ações judiciais, ações penais mesmo, e ações civis também, né? Provavelmente, que apuram várias coisas a conduta dele naqueles anos lá da pandemia, né? Quer dizer, ainda existe a pandemia, mas quando estávamos com aquele Estado ainda de saúde pública periclitante, a questão de Manaus, a questão de discursos em favor da cloroquina, acho que nós vamos ver como esses processos todos tramitam, até porque eles voltaram para a primeira instância. Quer dizer, o presidente perdeu aquela, nós chamamos de foro especial, midiaticamente chamado de foro privilegiado, então, ele fica muito mais sujeito a ter condenações efetivas. Ele é tratado como um cidadão comum, não é verdade? E tem que ser assim. Agora, de um ponto de vista político, eu acho aí, por isso que eu quero, não sei como é que está o tempo, se expensa, mas ele vai, quer dizer, por um lado, ele perde no TSE e provavelmente no STF, mas eu não sei se, de um ponto de vista político, ele não vai usar isto, eu não tenho nenhuma, mas assim, penso que ele vai procurar mostrar que é uma vítima do processo, né? E vai, isto pode reenforçar, assim, um lado dele de cabo eleitoral, ou da sua esposa, ou de quem seja do campo bolsodarista aí que tenha pretensões, encargos, porque não pensar nas eleições daqui três anos e meio, né? Eu acho que ele vai forçar muito esse campo de alguém perseguido, nós temos exemplos históricos na nossa vida republicana de outros políticos que fizeram isso e vai tentar, é uma tentativa, né? Na política acontece essas coisas, usar isso como um elemento de cabo eleitoral muito forte, o que é lamentável, né? Porque precisar desse apoio, mas enfim.